Quatro municípios da região sudoeste do estado tiveram seus planos de arborização aprovados. São eles, Bom Sucesso do Sul, Dois Vizinhos, Mariópolis e Vitorino. O Plano Diretor de Arborização Urbana contribui no planejamento da arborização e tem como objetivo orientar as ações do poder público com a finalidade de compatibilizar os interesses coletivos e garantir os benefícios da arborização urbana. É fazer melhorias nas calçadas, melhorias nas escolhas das espécies arbóreas, ou seja, proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Então o Plano de Arborização Urbana é importante que todos os municípios do estado do Paraná confeccionem e façam essa implantação dentro do município. De acordo com a integrante do comitê que avalia esses planos junto ao Ministério Público, a engenheira agrônoma Marlene de Lourdes Ferronato, cabe ao município retirar as árvores do passeio. As calçadas, as mudanças, a melhoria nas calçadas, o plantio de uma árvore, ou a escolha da espécie arbórea, tudo é responsabilidade do poder público, ou seja, a Prefeitura. Em Pato Branco, de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o plano passou por análise do comitê e agora o município está promovendo a revisão conforme orientações técnicas. Música Música